Olá pessoal, meu nome é William e sejam bem-vindos ao canal Químico Universitário. Sou professor no Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais e esse canal foi criado no ano de 2020, logo no começo da pandemia de Covid-19. Foi criado quando a universidade começou com os planos de ensino remoto emergencial e veio com uma motivação para a criação de conteúdo de aulas online. A ideia desse canal é trazer as aulas de Química da maneira como eu gosto de ensinar os meus alunos, especialmente conteúdos de Química Inorgânica, que é a área em que eu ensino na universidade. Estou trazendo aulas com muitas imagens, diagramas, também trazendo recursos didáticos de ferramentas web, modelos tridimensionais e alguns recursos improvisados que eu acho que ajudam o aluno a visualizar melhor o que acontece no mundo microscópico. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre mim, sobre a minha informação, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu currículo e para as minhas redes sociais. Eu espero que vocês curtam o conteúdo, sigam o canal e é isso. Bons estudos e eu vejo vocês nas videoaulas.